Ai, ai, eu amo o Júri Nelson, mas eu não posso demonstrar pra ele, porque se alguém me ver com ele, minha imagem vai cair muito. Porque vocês sabem, né? O Júri Nelson é todo atrapalhado e ele vai acabar quem manda o meu filme, por isso que eu prefiro ser durona mesmo. Ah, não tem nada pra fazer? Vou ligar pra Júlia. A fim de não ver esse menino, todo santo de ele me liga. Júri, por favor, me faz um favorzinho, vê se desaparece e some da minha vida. Oh, Júri, eu vou ter que bloquear, pra não atormentar, a Fica e raiva, gente. Mandei o áudio e não quer mais chegar, é o meu celular que estragou minha gente. Eu liguei, mas ninguém atendeu E sua foto daqui também sumiu de repente Acho que agora ela percebeu Vai se afastar de mim, nossa, como estou contente A Júri me bloqueou porque fez essa maldade Que saudade, que saudade Na casa dela eu vou, chego lá um pouco mais tarde Me aguarde, me aguarde Desistir de ti, não vou, Júlia, para de sacanagem Que maldade, que maldade E atender você não vou, tu és chato de verdade Já vai tarde, já vai tarde E galera, eu sou muito trouxa Mas o Júri Nelson teve uma ideia aqui E eu vou pôr ela em prática agora Procura-se namorada As gatinhas vão brotar do nada E eu vou escrever meu número de telefone aqui E a Júlia vai ficar com inveja de tanta gatinha que vai aparecer Vocês vão ver, aguardem E aí Tchau, tchau Tchau, tchau